Estamos lançando a nossa camiseta nesse ano, referente ao Dia da Mulher, para mobilizar a sociedade, a cidade de Caçador, numa campanha de combate à violência contra a mulher. Esse ano nós trazemos a imagem da mulher com o X vermelho na mão, em referência à campanha do Sinal Vermelho, que hoje ela existe em todo o Brasil. Também temos uma mensagem nessa camiseta, que é a vida começa quando a violência termina, que é realmente para chamar a atenção da população e para alertar as mulheres que estão vivendo alguma situação de violência, que nós estamos aqui para dar esse apoio. Nesse ano a nossa camiseta está custando R$ 40,00, pode estar sendo adquirida na loja Omega, ou diretamente com a equipe técnica e diretoria da entidade, da Associação Maria Rosa. Podem estar entrando em contato com nós através das nossas redes sociais, Instagram e Facebook, ou também pelo nosso WhatsApp, o 911104366, ou pelo nosso telefone 35671805.